Olá, muito boa tarde, esta terceira edição do dia do CNN Mercado. Após 15 meses fora da pista, o Banco Central voltou ao mercado de câmbio hoje. Na primeira intervenção do governo Lula, o Banco Central vendeu todos os contratos, que equivalem à oferta de 1 bilhão de dólares no mercado futuro. Como resultado, o dólar parou de subir, mas não foi suficiente para efetivamente cair. Neste momento, o dólar opera bem pertinho da estabilidade, em R$ 5,05. Na bolsa, o Ibovespa tem leve queda e opera nos 126 mil pontos. O destaque desta terça-feira, porém, está nos Estados Unidos. As bolsas em Nova Iorque têm queda superior a 1%, com a renovação do medo de que o início do corte de juros pode ser adiado. Hoje, foi divulgado que 8,8 milhões de empregos estavam disponíveis na economia americana em fevereiro, acima do visto em janeiro. Esse dado veio perto da previsão dos economistas, mas reforça que a criação de empregos avança a despeito da expectativa dos analistas de arrefecimento da economia. E de volta ao Brasil, em entrevista aqui à CNN, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse que o presidente Lula já deu aval a uma medida provisória para reduzir a tarifa de energia. A MP vai ser enviada ao Congresso com efeitos imediatos. Vamos ouvir. Eu enviei à Casa Civil uma medida provisória que tem três focos. O primeiro foco é a gente compatibilizar as linhas de transmissão, que, diga-se de passagem, foram 60 bilhões de reais, 12 bilhões de dólares, contratada com sucesso na B3 de linhas de transmissão, permitindo a gente dobrar as energias renováveis e eólicos e solar, principalmente do Nordeste, para o centro de carga que é o Sudeste. A segunda coisa foi permitir utilizar os fundos da Eletrobras, aqueles fundos da Lei da Eletrobras, para minimizar tarifas que estavam distorcidas em alguns estados, em especial do Norte e Nordeste. E a terceira e fundamental medida estruturante para diminuir o preço de tarifa foi permitir que a gente securitize os 26 bilhões devidos pela Eletrobras a todas as brasileiras e brasileiros e, com esse recurso, a gente possa pagar a conta Covid e a conta em escassez hídricas. Uma missão polêmica essa. Uma brasileira, herdeira do grupo catarinense WEG, é a jovem bilionária, a mais jovem bilionária, perdão, do ranking da revista Forbes do mundo. Lívia Voit, 19 anos, é dona de uma fortuna avaliada em 1 bilhão e 100 milhões de dólares, mais de 5 bilhões de reais. Ela é dona de 3,1% das ações da empresa e, atualmente, estuda psicologia. Lívia é neta de Werner Ricardo Voit, que é um dos cofundadores da empresa e que emprestou o W de Wagner ao nome da companhia. A empresa de Jaraguá do Sul é uma das maiores fabricantes de equipamentos elétricos do planeta. E, neste momento, as ações da WEG estão subindo 0,5%. E, assim, Lívia está 0,5% mais rica. Detalhes dessa história interessantíssima em cnnbrasil.com.br, na aba Economia. Às 5 para 6 da tarde, eu volto com mais uma edição do CNN Mercado. Agora você fica com o Bastidores CNN. Boa tarde.